É chegada a hora da brincadeira. Vamos, gente, vai brincar de TV Pirata 20 e 23, o remake. Prontas? Com vocês, Regina Casai e Débora Bloch. Estamos aqui na cobertura de Dona Josefina Máximo, onde uma enorme pedra rolou. E prendeu Dona Josefina no banheiro com seis empregados. Parece que os bombeiros já conseguiram estabelecer contato com Dona Josefina. Está ainda sob os escombros. Vamos tentar falar com ela. Câmbio, Dona Josefina, Dona Josefina, a senhora está bem? Nós estamos sobrevivendo graças ao frigobar. Os víveres estão acabando, minha filha. Eu acabei de abrir a penúltima latinha de patê. Não se preocupa, estamos com a senhora. A senhora não está só. Socialites do mundo inteiro estão solidárias. Ai, muito obrigada. Eu não tenho nada para lhe oferecer, minha filha. Mocinha, é tão bacana. Meu amor, nós não temos nada para beber. O champanhe também acabou. Acabou tudo. Era o pescoço para desingar. Acabou tudo. Aí tem que ser um pouco mais dramático. Porque é uma coisa muito fútil. O que você está achando que é um dar, mas não tem... O champanhe acabou. O champanhe acabou. Acabou a bebida. Acabou tudo. Nos ajude, por favor. Dona Josefina, calma. Algum pedido especial que a senhora queira fazer? Mais uma direção. Vocês estão uma ótima repórter, muito natural. E a da Debbie era com aquele ritmo de coisa. Era ruim. Era uma repórter. Era uma palavra assim. Estamos aqui na cobertura de Dona Josefina. Dona Josefina, a senhora está precisando de alguma coisa especial. Ah, por favor, eu queria fazer um apelo. Queria aproveitar essa oportunidade. Aqui está muito frio. Quem estiver nos assistindo, por favor, traga para mim. Está muito frio aqui. Um casaco de pele de Marta Ze... Zibelina. Marta Zebelina. Zibel... Marta Zebelin. Marca da Zezebelinzina. Por favor, me traga esse casaco. Porque as outras peles me dão uma alergia tremenda. E continuamos aqui na cobertura de Dona Josefina de 4.800 metros quadrados. Acabamos de saber que cascatas artificiais transbordaram e inundaram toda a pinacoteca. O que tem de Matisse, D.H. e Van Gogh boiando não está no catálogo. Ah, a pinacoteca de mamãe. Essas mulheres não têm muita energia, não tem esse plano. Eu tenho que aproveitar até essa unha, eu não vou aguentar, porque ela não tinha essa unha, não. A pinacoteca de mamãe. Ah, isso mesmo. A pinacoteca de papai. Digo, da mansão de Dona Josefina. Ai, ai... Calma, fique calma. Faz. Bombeiros, por favor. A situação é dramática. Obrigada. Vocês arrasaram. Arrasaram mesmo. Adorei. Arrasaram mesmo. Arrasaram mesmo.